Ele vai falando e eu vou psicografando. Bom, entendi, mas como é que vocês fazem pra descobrir que espírito tá falando? Ah, no princípio de tudo, você tem que ter bastante estudo, né? É assim no meu caso. Eu sinto a presença, eu fecho os olhos, eu começo a me concentrar. Meu Deus do céu! O que que houve? Caraca, não vai acreditar o que que eu vi agora aqui que eu recebi. O que que aconteceu? A rainha morreu. Que rainha? Ó, que rainha. A rainha que importa, a rainha da Inglaterra. Mentira. O povo dizendo que ela não ia morrer nunca, né? É, filho, é a lei natural da vida, né? A realeza escapa disso, não. A gente nasce e depois volta pro plano espiritual, é assim. Hinaldo, você tá esperando o quê? Pra morrer? Não, pra pegar um papel, uma caneta aí, meu Deus. Mas pra quê? Vou pra psicografar, você não é médium? Sou médium, mas vou psicografar alguém. Meu Deus, uma mensagem da rainha! Ela acabou de desencarnar, a gente pode evocar o espírito dela aqui, minha pessoa. Uma mensagem da rainha, Isabel. Tá maluco? Psicografar aqui no meio do restaurante? Tá aí! Imagina a repercussão que não tem isso, meu Deus. Eu vou ser um médiozinho qualquer que nem ninguém, de repente, me vê com a mensagem da rainha Elizabeth. Olha como é que a gente ia ficar importante que eu possa ser seu assessor. Menino, eles iam chamar a gente pra visitar o palácio de Buckingham. Eu ia brincar com os cachorros da rainha, imagina o apanheiro daquele palácio. Vai ser um xixi daquele vaso da rainha. Mas ela acabou de desencarnar a criatura. E daí? Ah, Kardec e os amigos dele não foram lá evocar o espírito daquele companheiro deles lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? No velório do homem, eles já estavam lá evocando. Tem no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, o Samson. É, mas aquilo foi pra estudo, não foi pra passear no palácio de Buckingham. Tá, tá, tá. Arnaldo, você se prende muito a detalhes, bicho. Tá aí, fiz tudo, um palácio, tudo a mesma coisa. Olha só, ou a gente faz isso, ou alguém vai fazer na nossa frente. Porque você sabe que existe um monte de médium, aproveitador, que não pode morrer uma celebridade, que ele já faz uma mensagem, já psicografa uma coisa. Exatamente. Entendeu? Só que diferente deles, eu sou um médium sério. Então, ela é uma rainha séria, você é um médium sério. Ela tem que ser uma rainha séria também. Porque ela tá, não sei, 300 anos de rainha, e tem que ser uma rainha muito séria. Comprometida com aquela coroa, com aquele trono que ela esquentava com a sua buzão falando real. Eu meti vocês dois. Buchecha sem Claudinho, Chico sem Emmanuel, você sem Elizabeth. Eu não vou fazer isso, eu tenho princípios. Arnaldo, você tem noção de quanto que eles iam pagar por uma mensagem da rainha? Coisa de um tapo de um milhão, bicho. E daí? Deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo vale mais do que um milhão de dólares. De dólares? Não, querido. De libras. 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 Queen. Come on, Queen. Come here. Psicorite aqui, uma coisinha. Come on, do heaven, ou do hell, não sei pra onde foi. Queen, dona Queen, pelo amor de Deus. Acabou, tá? Você tá me atrapalhando. Eu tô ajudando, eu tô aqui evocando, credo. Eu evoco você que fica evocado. Chato pra caramba. Ih, gente. Isso é Queen, hein? Cadê Queen? Ih, tá fazendo um testamento. Ah, meu Deus. Não grita. Você vai espantar. Ó, aí. Perdi a conexão. Vai acreditar que eu acabei de te receber aqui. O quê? A rainha não morreu. Como assim não morreu? Era fake do jornal, tá pedindo desculpa, porque foi uma notícia errada que eles deram. Ela não morreu, está ótima. Inclusive, tá muito bem. Tá fazendo até crossfit. Cheia de saúde. Ela não desencarnou? Não, está viva, cheia de saúde, correndo com seus cãozinhos lá pelo jardim dela. Garden, barra garden, sei lá como chama. Oi, gente. Se ela não morreu, com quem que eu estava falando, então? Ué, eu vou aqui uma pedra e ela te responderá. Você acha que não tem fake no spiritual plan? Eu também quero falar, meu bem. Meu Deus do céu. O que foi? Silvio Santos. O quê? Morreu. Morreu? Acabei de receber aqui. Ah, mas não, deve ser fake news. Pega o papel aí, vambora. Chegou a hora de alegria, vamos sorrir e... Meno e Sandro. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô... Que coisa ridícula.